Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de saber se aqui vocês compram um livro Você quer vender esse livro? É, eu tenho três livros aqui pra vender Sobre adestramento inteligente do Alexandre Rossi E um tratado sobre manga larga É um dos primeiros em língua brasileira É um livro bem interessante É acessível pra qualquer pessoa que tem interesse Em conhecer mais sobre a raça E eu tenho esse aqui que é um anuário de hipismo Pra quem tem interesse em esportes com cavalos Conhecer um pouquinho mais A história, como é que funciona esse universo Tamanho bom estado, né? Tá, tá Você gosta de animais? Eu gosto bastante Entendi, tá bom Eu tô querendo 60 reais 60 reais nos três? Isso Entendi 60 reais, né? Isso Se dá uma analisada A gente tem que pagar um pouco menos Pra poder revender E não podemos revender muito caro Senão fica muito tempo parado Nossa, mas esse livro aqui de manga larga Ele é um tratado É bom, é bacana É um livro bem diferenciado Entendi E até hoje a gente tem pouca literatura em português sobre cavalos Sim, sim Tem pouca mesmo Olha, eu consegui dar uns três Uns três livros Trinta reais Estaria bom pra você? Trinta reais? Eu acho que tá pouco É? Você pensou em quanto? No mínimo você pensou em... Ah, uns cinquenta reais, né? Cinquenta? Visto que esse de manga larga, ele é muito valioso Entendi Que é um livro mais antigo Ele é antigo, né? Mangaralha É um livro só sobre... Mangaralha Mangaralha é uma raça de cavalos, né? Brasileira Brasileira Então eles realmente... Ele tem muito criador aqui no Brasil, principalmente Então é muito... Não tem muita... Não vende muito, mas vende Quando a pessoa gosta, ela compra Principalmente esse, né? Esse aqui é Destramente inteligente De cachorros, né? Também é bom As pessoas estão ensinando os cachorros Sem... Sem muito... Mesmo sem o... Com o adestrador, né? A pessoa consegue algumas técnicas Que ensinam o cachorro Se ele tá... Não late muito E o Alexandre Rossi O método dele é sem sofrimento, né? É só estimulando de forma a poder Com amor, né? Com amor, humor e bom sexo E com a disquinha, né? Né? E esse aqui é o anuário de... Confederação Brasileira de Hipismo, né? Que é a confederação que cuida do hipismo no Brasil É um pouco antigo, 2003, 2002, 2003 Mas ele tá em bom estado, né? Pra quem quer recordar algumas coisas É muito legal Olha, é... Você pulou em 50 Ou quando em 42 Chegaram uns 45 No meio do caminho? Pode ser Tá bom? Pode ser, tá ótimo Negócio fechado Negócio fechado Esse é um laser disco Laser disco Ele... É um DVD grande Tá vendo? Muito pouca gente conhece O laser disco É um aparelho É um... Ele vai no... Ele é um disco De vídeo Tinha a fita VHS, né? Que passava o vídeo Isso aí em 78 Ele foi... Foi criado o laser disco Ele é um vídeo É um... É um CD grandão É um aparelho que reproduz, né? A imagem e o som Então ele veio depois do VHS Com mais definição O VHS tem 280 linhas de definição O laser disco tem 420 Mais ou menos Depois o CD tem 600 linhas Então... Por economia foi lançado o CD Que vai menos material pra fazer E mais definição Tá vendo? Então ele é um CD grandão Só que o custo era muito alto Muito elevado Em 78 4 anos depois Saiu o CD Bem menor Bem mais fino Ali é grosso E... E... Com mais definição Isso é um desenho Desenho japonês Isso... Isso aqui é uma fita Que tinha nos... Nos... No... No... No laser disco, né? Da produção No... Produziu o... O aparelho E colecionador Ele gosta muito Quando tem essa fita Que ele tá original Da época, né? Na fita O laser disco é isso É um CD Com mais definição E menos material Depois veio o Blu-ray, né? Com 900 linhas Que é o atual Bem mais... Mais... Com mais definição Que é o último E aí Com mais quiserem E aí E aí Oi, seu Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer em lá me conhecer. Meu nome é Luciano, eu sou diretora executiva da AMD. E vai ser um prazer baquear o senhor e começar contigo hoje. Que legal. Saber mais a respeito deste lugar tão maravilhoso. Estou encantada desde a entrada. Eu tenho muita vontade de fazer as perguntas com o senhor. O Marcos sempre falou bem de você. É, ele também fala muito bem. Estou ansioso, assiste o programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal, é um prazer te conhecer. Vamos lá? Vamos. O Marcos, me fala uma coisa. Há quanto tempo existe a invadição? Nesse endereço a gente está há 8 anos. Está desde 2015. Nesse caso, um outro endereço, ali na Antônio de Godói. Nós mudamos pra cá. Não teve a reforma aqui, mas mudamos pra cá. Mas a livraria tem quanto tempo existe? A gente tem que fazer esse conflito de fazer livros. Como livros, livros? Livros séricos, históricos, enfim. É, a gente comece com isso há 40 anos, né? Vários endereços aqui no centro. Eu estava lembrando que eu estou há 45, 49 anos no centro. Primeiro endereço nosso, a gente ficava no prédio ali na São Irmão mesmo, né? Depois nós tivemos a loja de rua. Há uns 12 anos atrás, começamos com loja de rua. E estamos até hoje, hein? Nesse ramo de rio, de rio, isso já quase 50 anos. Quase 29 anos. O que você acha que mais mudou, assim, em relação ao clínico? Se você tem um pouco de uns 50 anos pra cá? Olha, antigamente você precisava de qualquer coisa, você tinha que vir no centro. Você queria comprar uma serra elétrica, qualquer ferramenta, um vinil. Era tudo você. Não tinha loja de bairro, isso está há muitos anos atrás. Então, você tinha que vir no centro pra comprar qualquer coisa. Porque uns tempos pra cá começaram a abrir os shoppings, né? E as lojas de bairro. Então, você comprava nos bairros, você encontra tudo. Você só encontrava no centro. Então, eu imagino que diminuiu um pouco a frequência, a gente só nisso, né? A pessoa compra no centro. É da região, zona norte, sul, leste, tem o São Paulo de comercial. Zona norte, ali a região da vontade. A parte, zona sul, lá do São Paulo, lá do 13. Então, tem esses polos de grande concentração de lojas, né? Mas aí, o centro continua sendo tradicional, porque ele tem muita... Tem uma tradição de comércio, né? Então, eu acho que mantém, mantém isso. O mais popular, eu acho. Imagino que quem vem até aqui, são pessoas que são mais apaixonadas por livro, né? Ah, aqui na loja? Sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas vêm procurar, pois ficam um pouco mais no lugar, né? Você tem aqui os livros que não são publicados mais, né? Então, o livro que foi publicado há 40, 50 anos, que a pessoa procura... Tem uma série, vagalumes, que o pessoal da nossa idade lia como criança. Então, não vem aqui pessoas procurando aqueles livros antigos, né? Que não são publicados mais, né? E a gente consegue, tem esse livro, né? Um sério de livros que eu não sou. Sim, mas se vê mais... Não é publicado mais, então você tem que achar... Não tem numa livraria, né? Livraria só tem livro novo, no Itaraguá. Então, esses mais antigos, né? Você não acha, tem que ser em sebo mesmo. Muitos jovens ficam com livros em sebo, ou é um pouco mais antigo, por assim dizer? Gostavam de uma leitura mais, talvez, sofisticada, né? O jovem está voltando a ler, né? O jovem tinha parado de ler qualquer coisa, né? O internet. O internet. E a minha opinião é que ele está voltando a ler. É, eu não acredito. E tem uma série de livros voltada para o jovem mesmo, né? Ó, sim. Então, os autores estão publicando, as editoras publicando livros para jovens, os jovens estão voltando a ler, voltando a comprar livro, né? É, porque hoje o domínio muscular tem o audiovisual, né? É, o internet, né? O internet, mas nada substitui o exercício que a gente imagina, né? Durante a leitura. Aqui tem muitas histórias. Aqui tem histórias de várias épocas, né? Do mundo, da ciência, da humanidade. Aqui tem a expressão da humanidade. Como é que a história do senhor, Marcos, com esse lugar? Qual a sua relação com esse lugar? Eu tenho, eu sempre guardo, li muito, tive muitos livros, né? Sempre guardei, né? Eu ia guardando, guardando, porque eu, por exemplo, tinha uma quantidade gigante, né? Quando eu abri loja de rua, eu tinha uma quantidade gigantesca de livros, né? Então, só o que eu já tinha, né? Já enchei uma loja. Coisa maluca mesmo. Enfim, tinha algumas sobras também, né? Então, coisas antigas. Antiga, antiga. Eu sempre trabalhei com revistas, revistas beijas, revistas que isso é, muitos anos. Até hoje, beijas de assinaturas, né? E nós dávamos, no final, quando já assinatura, a pessoa não queria mais comprar muito, muito pujado, você tem que dar brinde, né? Para o pessoal, incentivar o pessoal a comprar. E eu comprava quantidades de, você compra em quantidade, você consegue preço, né? Então, eu comprava mil atlas, para dar de brinde numa assinatura ou determinado livro, livro segredo, nós compramos, tínhamos muitos livros, né? E sempre quando terminava as campanhas, a gente tinha sobra, né? Comprava muita coisa. Então, é isso, né? Nós tínhamos muitos livros, né? Muitas sobras de campanha e de livros que sobravam, a gente comprava. Eu comprava direto das editoras, em grande quantidade, de brinde, né? E aí, sobrava. Sobrava mil, mil festas, né? Ficou a ver, né? Quando nós começamos a primeira loja de voa ali, no lado do Rodói, eu já tinha muita coisa guardada, né? Fui trazendo, trazendo, né? Para lá, e começou. E continuamos, né? Fomos comprando, já tinha muita coisa, e sempre comprando, você vê essa quantidade aqui, né? Aí, as pessoas vêm aqui na loja, e vê essa quantidade. Não sei se você vai filmar a loja, mas é uma quantidade muito grande. Aí, eu falo para o cliente, ah, mas vocês têm muita coisa. Eu falo, olha, para cada item aqui, eu tenho de dois a três guardados. Então, a gente tem muita coisa guardada, né? Ainda posso, então, a gente vai acumulando, né? E também é acumulador, também. O que te moveu mais? Foi chegar a uma oportunidade de ir no mercado, óbvio que a paixão também tinha que estar aliada, porque foi entendendo que crer também é uma paixão. O que te moveu mais, devido a essa paixão, ou uma boa oportunidade de ir no mercado? Fica a uma mais sorte. Hoje, eu não me sinto que estou trabalhando. Eu venho para cá, né? Como se fosse um... Eu venho, tenho vontade de vir, né? Não é aquela obrigação, aquela coisa que, poxa, eu vou trabalhar. Não, vou lá. Às vezes eu venho até de domingo aqui, eu trabalho de segunda a sábado. Domingo, eu venho aqui, dou uma olhada no vão, né? Dei 70 milhas. E esse domingo, estava lotado na rua, ele fez isso. Abri a porta, ele sempre dá uma voltinha na rua, ele sai, dá uma escadinha nas pernas, vai lá em cima, volta. Então, assim, é uma coisa que não é um trabalho, né? É uma facilidade. É uma facilidade. É uma facilidade. É um prazer. E o senhor lê muito ainda? Não lê nada há muito tempo, mas eu leio, sim, sempre leio. E o que você gosta de ler hoje? Eu gosto de ler. Hoje, eu estou lendo muito alto, a junta, né? É, eu também. É uma coisa que foi. E as coisas são maravilhosas, né? Estou lendo Pai Rico e Pai Pobre. Ah. Eu tinha lido, né? Mas eu não relia. Estou lendo agora. Então, você lê de algum tempo atrás, você lê que tem uma outra visão, né? Sim, né? E você vai mudando. É como um livro, assim, que são de dois anos, professora, assim, que não gostava desse jeito de ver as coisas, ele te inspirou pra mudar alguma, assim, tem algum que marcou a sua vida? Eu gostava muito, eu gostava muito da literatura brasileira, leio muito também, né? Eu de Sabino, eu gostava muito. E você lê um livro, então eu leio três, quatro vezes, né? E cada vez que você lê, você tem uma visão excelente, né? Mas hoje eu leio, eu acho, a literatura mais atual, né? Em 1984, de Todos os Tristos, né? Hum. Eu leio uma sorte de coisa. É. Aqui não tem só livros, né? Não. Tem um acervo de cultura. Tem música, tem cinema, tem tudo, né? Quem falou de música, do Ziniz, qual que é a sua preferência? A minha preferência é o MPB, eu gosto de MPB. Eu não gosto muito de rock, não. Eu falo isso aí pra... Os roqueiros, eles falam, como você não gosta de rock, então eu gosto de MPB. Eu gosto muito de rock, mas aqui vem mais rock, o MPB vem também. É, eu gosto muito de rock. Essa região aqui, né? É, essa região. Eu ia vendo o rock do lado aí. Sim, eu gosto. E eles conseguem uma situação de comércio. Sim, eu gosto. Com as raridades. É. O que você considera aqui uma raridade? Você pensa, olha, não tem outro lugar de São Paulo, mas aqui também é o lugar de São Paulo todo. Então, assim, o VHS é aquela fita, você sabe, aquela fita antiga de vídeo, de filme, digamos, né? E a maioria dos cebos que eu conheço, eles pararam de vender isso, né? Pararam, porque não tinha muita proposta. Eu não parei, tipo, né, comprando, tem bastante VHS, né? Poucos lugares tem. Quer dizer, não é uma coisa que vende muito, mas você não acha muito fácil. Você vê mesmo, também, tá sendo, se tornando um pouco raro, né? Você vê, muita gente já está se escasseando, né? Você vê, fita cassete também, muita gente não tem. A fita cassete anterior é um... Interior ao cd, né? Ela veio junto com o LP. Ela saiu junto com o LP. Saiu o disco e a fita cassete. Então, você vê aqui as pessoas comprando fita cassete. Quem compra, por exemplo, para ver, colecionador de carro, que tem carro antigo, Então, ele tem aquele carro com, que já vende de fábrica, com o vídeo, o... O toca-fica, né? O toca-fica. E para ele não tirar a originalidade do carro, ele mantém o toca-fica, Então, ele tem que comprar fita, porque ele não tem cd do carro, né? Ele não quer tirar a originalidade. Então, muito colecionador de carro, que compra a fita cassete. Ainda para poder... Para usar no carro, né? Para a atmosfera de colecionador mesmo, né? Não tem originalidade do carro, né? Da cassete. Agora tem o cabelo de tudo, né? Temos também moedas, colecionáveis, notas, né? Cd, DVD. O senhor sabe onde está cada coisa, que foi para dormir, né? É um pessoal que guarda, né? Os andros, os meninos aí. Mas, assim, é separado por assunto, né? Então, você sabe onde está cada assunto, e tem que procurar naquele assunto, né? A literatura brasileira, você vai em algum lugar, tem a polissão de ali, outro. Altaxul de outro, né? Tiozopia... Por assunto, por dinheiro, né? E a gente está... Nós estamos cadastrando também, né? A menina cadastra 50 livros por dia, né? Já temos aí... Cadastrado 13 mil livros, né? 50 em 50, mas pelo menos 13 mil. Então o pessoal chega aqui e já dá pra olhar bastante coisa no computador. Já fala o site, senhor. É, o site é o www.livrariasãopaulo.br Então tem 13 mil livros, tem 10 mil LPs cadastrados lá, tá indo pro ar agora. 10 mil, 8 mil CDs, e um pouco de DVD, de cassete, 30 mil para entrar no ar. Aqui fica na Avenida São João, 284, aqui no centro de São Paulo. Aqui é a Praça das Artes, tem esse espaço de vento muito bom aqui na frente, em Poçadão, em São João. Se alguém quiser ligar, nosso telefone é 3362 2523 e www.livrariasãopaulo.br se a pessoa puder perder esse livro que eu já vi muitas vezes. A gente compra também. Como que a pessoa faz? A gente avalia na hora, a gente compra, né? Negócio fechado. Negócio fechado. Faz a compra ou em troca também. Faz troca. Tem alguma coisa que a pessoa que não parece que está aqui, eu já tenho para um livro aqui. É difícil imaginar que eu não tenha de tudo aqui, mas se alguma coisa que eu estou financiando, se eu não consigo comprar ainda, se eu queria ter aqui. É, tem muitos livros, eu deveria ter mais Bíblia, tem bastante Bíblia aí, mas eu deveria ter uma diversidade maior, procurar uma língua. Deveria ter mais coisas de religião, eu acho que é muito procurado, Bânica do Blé, que eu tenho pouco. Mas eu já estou vendo para adquirir, né? Fazer de flor, é muito procurado. É, não, você não tem pessoas, Vendo em troca também. É. Tem troca também, você faz troca também? Faz troca também. Isso. E se interessar em troca também. Troca, sim. Mas tudo que tiver é bom. É, tudo. O que é o futuro que não é de São Paulo? Olha, o nosso espaço é pequeno, né? Não dá para, não tem como aumentar, né? Então, não está, não está se adaptando aí. Às vezes, é da internet? Às vezes, é da internet. Nós estamos focando na internet, tem 30 mil itens, sobre a venda. Correr aqui do lado, a gente posta rapidinho, que a pessoa recebe rápido, né? A gente pode comprar pela internet e buscar também, porque, no momento, a pessoa compra um mil e ela quer ver mais, e ela vem buscar o livro e acaba comprando mais um, né? Muito bom. E o preço? A gente não tem preço alto. Então, o preço é bom, né? O pessoal sempre fala isso. Procura vender pelo menor preço possível, né? Dentro da possibilidade, né? E isso, que já é o melhor que está, né? As pessoas vão se subdelizando. Já sabem que a gente põe um preço melhor, né? E vem comprar sempre. Eu queria falar uma coisa. As pessoas estão buscando as suas letras velhas hoje muito rapidamente, né? É verdade. Na verdade, a gente vê que cultura nunca saiu de moda, né? É verdade. A gente tem livros que até hoje ensinam, inspiram, né? E nem tudo o que o senhor recomendaria? Colocar pessoas com a idade. Com toda essa sua vastidão aqui. O que o senhor recomendaria? Olha, leiam a coisa. Porque o número está difícil. O que o senhor recomendaria? Eu, dentro da possibilidade, acho que as pessoas precisam de motivação, né? Em qualquer área. Pessoal, familiar, faz trabalho. Então, eu indico muito um livro de autoajuda. Que motiva, que orienta, que dá uma perspectiva para as pessoas. Mas um detalhe acontece sempre. A pessoa vem, fala exatamente o que você falou. O que você me indicaria? O que você gosta? É, eu vou... E aí, ele dá uma olhada e, de repente, ele escolhe um livro, né? Ele escolhe um livro. Eu acabo... Eu procuro não dar palpite, né? E eu levo a pessoa para dar uma olhada, aqui tem esse tipo de livro, aqui tem... Ele escolhe um livro. E, na verdade, depois que ele escolhe, eu falo, não foi você que escolheu o livro que escolheu você. Uma coisa... E ele estava te esperando, né? Uma imagina, né? Uma coisa estranha. O que acontece? O senhor fala para mim, se você quer o Google ou se você quer o livro? É, o Google é mais atualizado. Você tem as informações atualizadas, né? Mas o livro tem a história, né? que você não encontra em qualquer lugar. Então, os dois são importantes. São importantes. É... O senhor fez a capacidade para localizar no livro uma informação, né? E a... a capacidade dela, a internet está rechada de... De coisa... De fake news, da verdade. De fake news. E os livros, teoricamente, dão uma informação mais segura, não é? O que você acha? Eu acho que... Quando a gente era novo, criança, a gente estava fazendo um trabalho de escola, ou ia na biblioteca pesquisar, ou algum coleguinha tinha a Barça, ou a Mirador, ou a... Essas enciclopédias, né? Coisas boas, tudo e tudo. Então, a pessoa que tinha... Ia todo mundo na casa do coleguinha fazer o trabalho, né? Hoje tem a... O grupo aí, né? Então, você tem as enciclopédias e a coisa muda muito rápido, né? Em termos de informação, né? De número, de... Mas a história está no livro, né? A história não está no livro. Não envelhece, não. O rapo está totalmente agradável. Eu sou apaixonada por livros. Para mim, esse é o ambiente dos sonhos. Você está em um bom ambiente? Estou em um bom ambiente. Eu me formei em direito, mas para fazer como o senhor fez, que é para viver um sonho, eu decidi abrir a TV, a MBTV. Aham. Né? MB significa momento de brilhar. Que legal. E eu entendi que é meu momento de fazer isso, me realizar. Aham. Então, é muito bom ouvir isso, que o senhor faz... é realizável, ele não trabalha, ele vive uma paixão. E é o que eu vivo na MB hoje. A MB é uma TV web. Nós também trabalhamos com carreira de artistas. E nossa ideia é ficar por anos aí fazendo isso e mudar as pessoas como com certeza o senhor muda. Em lugar de convidar a visitar a nossa sede, o senhor vai receber o senhor lá. Também. Quero que o senhor também assista nosso programa. A gente fala bastante de cultura, de cultura, de arte, que é o que nos inspira também. E estou muito feliz de estar aqui e estar conhecido o senhor. Que legal. Quero voltar, quero voltar agora para escolher um livro e um LP. Vai ser minha próxima vinda aqui. Tá. E quem sabe, o senhor não vai lá logo, gravar um programa com a gente lá também. Será um prazer. Vai ser um prazer ouvir o que mais tem para contar que eu sei que é uma boa história. E obrigado pela visita, a MB também, está crescendo, sempre conversa com fumaça, vocês estão com bastante projeto legal aí, né, pela frente. E acredito que vamos sim, vamos, é bom que o programa também vai para, vai ser exibido lá, né, para vocês, com mais audiência. Que legal. E um prazer ter recebido você, vocês aí. nosso site é o www.livrariasaopaulo.com.br, nós estamos aqui na Avenida São João, 284, telefone é 3362-2523, e essa parceria com a MB, que é um grande projeto, vai ser muito boa. Então vocês que acompanham na MB esse programa maravilhoso, nós passamos no YouTube, tá, o YouTube é MBTV Entretenimento, também temos nosso Instagram, que é MB Online, e o nosso Facebook, que é MB Online também, ali no Instagram e no Facebook vai ver alguns cortes desse programa, e no YouTube o programa na íntegra, com essa conversa maravilhosa que eu tive aqui hoje, e mais coisas estão por vir aí no programa. Um abraço. Fechou aí, ó. Tem mais perguntas? Vamos continuar pensando com a beleza. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto